Para os sisters do canal, se liga aí, clique no link abaixo e seguindo todos os passos vocês poderão ganhar fantásticos prêmios de GTA, Fortnite, etc. Vários youtubers vamos estar sorteando. Boa sorte a todos! E aí, rapaziada? Firmeza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo um vídeo super insano. E para você que está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo e fique à vontade. Galera, vou estar mostrando como passar a tunagem do RC Tanque do Amigo para o nosso que não tem. Para isso, vocês precisam já ter um amigo aí que tenha este tanque, tá? Eu peguei este aqui com o meu parceiro francês aí, o Porto Gaming, tá? É um dos nossos parceiros aí do nosso canal. Um abraço aí, Fabrício, e tamo junto! Bom, galera, o que eu vou fazer aqui? Vou abrir o menu de interação, vim em inventário e vou solicitar o meu tanque RC, ou seja, o RC Tank. Olha só que o meu é todo comum, tá, galera? Não tem tunagem alguma, é muito simples, muito fácil, beleza? Mas tem que prestar atenção aí. Vamos nessa aí, tá, galera? Já é... todo mundo já está fazendo isso aí, tá? Então vamos nessa aí. O que eu faço para sair? É a mesma coisa do RC Bandito, tá, galera? Coloca seta para baixo, ok? Pressiona em seta para baixo, ok, galera? O que a gente vai fazer é isso. O amigo primeiro vai sair de dentro do tanque dele, lógico, obviamente, tá? Ele já saiu, tá? Então é o seguinte, seta para baixo, option duas vezes e triângulo duas vezes, ok? Vamos lá, ó. Vou colocar seta para baixo. Vou ficar segurando setinha para baixo. Vou apertar option duas vezes e triângulo duas vezes. Ó, já saí, ok? Agora eu vou me aproximar do tanque do amigo e presta atenção. Eu vou apertar option uma vez, tá? Option bolinha e triângulo. Ó, option bolinha e triângulo. Não deu. Então vamos lá, ó. Não deixe de segurar a seta para baixo, tá, galera? Option setinha, tá? Option, tá? Bolinha e triângulo para entrar. Já entrei, tá, galera, no RC tanque do amigo ali e o amigo fica somente com setinha para baixo segurando, tá? Porque se ele soltar lá vai sumir o RC tanque dele aqui. E aí o que eu faço agora, galera? Agora eu posso soltar setinha, tá? Depois que eu fiz esse processo aí e posso entrar aqui, ó, sem problemas dentro da Los Santos, ok? Lembrando que a gente só consegue fazer alguma mudança dentro de alguma Los Santos aí, por enquanto, tá? O que a gente vai fazer? A gente só vai mudar a estampa, tá, galera? Para não perder a tunagem aí, nem armas, nem mesmo as rodas. Então coloque aí, ó, uma estampa diferente da que já está, ok? Clica para sair da Los Santos e assim que a gente sair, galera, olha só, tá, veja que eu estou no RC do amigo, tá? E veja o meu lá que ainda não tem tunagem. E agora o que o amigo faz? O amigo só vai soltar a setinha para baixo, tá? E assim que ele soltar o RC, o tanque dele já vai desaparecer que estava comigo. A gente restaura aqui nas proximidades aqui da Los Santos, tá? E aí, galera, é só solicitar o nosso tanque RC, ou seja, o RC tanque novamente. Na maioria das vezes aqui a gente tem um tempinho para fazer isso, um minuto, um minuto e pouquinho. Então vou dar um corte aqui, tá? E já vou solicitar. Olha só, no momento que deu ali para mim solicitá-lo, eu solicito o RC tanque, tá, galera? E aí a gente já aparece com o nosso RC tanque completamente modded, modificado com rodas de Fórmula 1 e tudo mais. Ok, galera? Muito top! Então já vai dando like no vídeo, comentem, compartilhem aí com toda a rapaziada, todos os bros e todas as sisters. E não se esqueçam de assinalar o sininho lá do YouTube para que vocês não percam nenhuma novidade. Ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto! Tchau, tchau!